Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, roubou violadão Artigo 157, ele roubou meu coração Boa tarde, gente! Começamos com este casal maravilhoso que o Juliano adora! Você não falou que ia começar com música? Ué, o que é isso? É o Biel! Ué, Biel! Isso não é música! Eita isso! É sim, claro que é música de qualidade! Boa tarde, Carolzinha! Tudo bem? Boa tarde, boa tarde pra você! É, um casal que nasceu na última edição da Fazenda! Exatamente! Já já tem tudo, tá? Da espera da Fazenda! E eles estão, ó, juntinhos ainda, amando como nunca! Eles tinham se separado, voltaram depois, chegaram a falar que era golpe de marca, tinha separação... Sei, né? E a gente tá contando a história deles porque parece que Biel foi barrado ontem no restaurante! Mas aí vem cá, gente, peraí! Parece que Biel foi no restaurante chique e ele resolveu entrar com roupa... Diz que ele tirou o blazer e resolveu entrar com roupas que não eram adequadas pra aquele ambiente! É! Isso aí virou também o Biel, né? Então, ele quis fazer uma surpresa pra namorada dele! Ah, tá! Não tirando o blazer, lógico, né? Aí levou ela pro restaurante italiano chiqueirérrimo em São Paulo! E aí rolou o treta! Roda a vinheta! Então, daí começou o estresse porque parece que deu aquele calor lá no restaurante! E ele de blazer e tal, ele resolveu tirar o blazer porque ele sentiu calor! E debaixo do blazer ele não tava com uma camisa social? Não, não tava com uma camisa social, tava com uma brusinha! Regata! E aí o que aconteceu? Eles, né... Eles foram lá... Eles foram convidados a se retirar, né? Convidados a deixar o local! Por quê? Porque são as regras de etiqueta do local! Por exemplo, gente, eu não iria num lugar onde eu não posso tirar um blazer! Mas se você sabe que o lugar é assim, então você já tem que ir preparado, não é? Ou você não vai! Então! Ou você não vai! Eu adoro ir num lugar onde eu posso sair... Sei lá! De sapato, até se eu puder! De bermuda! Isso! Você vai num lugar muito chique, certo confortável de chinelo! Isso mesmo! Agora, se eu já sei que aquele lugar não pode em nenhum momento tirar uma blusinha que está por cima ou você pode ir de chinelo, é melhor você não ir! E daí até, né, o restaurante disse... Mas tem um betezinho aí! Roda aí! Talvez você já tá aí pra jantar num local que eu sempre quis frequentar, sempre quis trazer ela e... Muito louco que tem que estar aqui de esporte fino! Eu vim de blazer! Só porque tirou o blazer! Tirei o blazer com calor! Calou demais! Pediram que eu ou colocasse o blazer de volta ou me retirasse do estabelecimento! Sendo que tinha gente de camiseta! Sendo que tinha, inclusive, mulher de vestido, vestido com alça, tá ligado? Mostrando muito mais pele que eu! Exatamente! Só por causa da tatuagem! E o gerente falou que comigo era diferente! Por quê? Por causa da tatuagem? Por causa que eu tenho os dois braços fechados, tá ligado? Qual que é a diferença? Esporte fino! Quer falar em esporte fino? Quer falar em esporte fino? Pelo amor de Deus! Vou comer um BK que eu ganho mais! Ó, nunca fui tão humilhado na minha vida, mano! Papo reto! Tiração! Terraça Itália! E aí, eu não posso mostrar a pele, mas olha como é que eles divulgam a rapaziada, ó! Aí, Gabriel, não pode mostrar os braços! Aqui, ó! Sendo que foi de blazer! Tirei o blazer com calor e fui mandado embora! Sendo que, ó! Ó o esporte fino, tá? Pelo amor de Deus! Vambora! Vamos comer um BK, vai! Eu acho que é isso aí, Biel! Eu também, foi o que eu falei, eu também não iria num lugar onde se exige que use o blazer, e você vê, as mulheres podem, por exemplo, ir como eu tô! Mas o homem não pode ir de regata! Eu acho, também não concordo com isso! Mas, por isso mesmo, eu não iria! Carol, tá dizendo aqui, o entendimento que eu fui procurar aqui, porque a hora da venda, nossa também é cultura! Fui procurar aqui no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, há um entendimento do início do ano, que diz que o estabelecimento que informa previamente o tipo de roupa que o cliente deve usar, pode barrar quem estiver vestido de forma inadequada! Então, aí disse o seguinte, ó, o restaurante emitiu uma nota, entre aspas, Lamentamos o ocorrido com o cantor Biel, que não atendeu ontem, dia 3 do 9, no horário, as exigências necessárias para a permanência no Terraço Itália. Compartilhamos em nossas reservas a informação sobre o dress code, que é a roupa que você tem que usar, exigido para os que desejam frequentar o restaurante. A nossa equipe pediu educadamente para que o cliente vestisse o blazer, pois somente regata não comporta os requisitos exigidos para que todos desejam ter experiência no local. Enfim, a nota é grande e a nota diz que ele teria se recusado agindo de forma deselegante com os funcionários. E não foi expulso, saiu por vontade própria. É visível que ele saiu por vontade própria, porque até ele falou, ó, vou até ir sair para comer um BK. Eu acho o cúmulo, essa história de dress code no restaurante, mas é direito do restaurante. É legal, ele pode definir o tipo de roupa que você vai usar para o local ou não. Então, se você vai e se está dizendo lá na reserva que você tem que ir de esporte fino, ou você não pode ir de tênis, ou não pode ir de sapatilha, ou sei lá o quê, você tem que respeitar o local, é regra do local, não é público, é privado. Eu não tenho ideia de quanto custa um jantar lá mesmo, mas é coisa de... O Biel não falou quanto pagou, não. Não, mas a conta, assim, com certeza, gente, eu acho que ele nem chegou a comer. Eu acho que sentaram e tal, daí ele tirou o blazer para se refrescar, ou para sei lá o quê, e aí ele já foi avisar, ó, senhor, o senhor pode colocar o blazer, porque aqui o senhor é obrigado a usar o blazer. Então, aí, segundo... Eu acho que realmente Fubiel se excedeu nessa situação. Não, eu acho que exagerou, não devia também arrumar essa confusão toda, porque ele estava errado. Então, exatamente por isso, porque a regra do local é essa. Eu não vou nesse tipo de lugar, mas se você vai, você tem que respeitar. Eu prefiro o boteco, você está lá, na pastelaria, vai barato, gosto, é o meu jeito. Mas se você vai, você tem que respeitar as regras do local, sim, e ele estava errado. O jantar para um casal custa 840 reais, se a pessoa não comer muito... Não, para mim, isso não vai dar, eu acho. Não, eu prefiro o gorgodizinho aqui do Galvão, e olha, nossa, a gente vai lá, vem esperando, porque... Gente, o serve-serve ali, né, que a gente... O serve-serve-serve-se, né? É, o serve-serve-serve, você vai lá e me pede pra você aqui. Não, eu não sei o que é essa, né? Aqui tem... Eu nunca fui. Você foi no restaurante ali que tem ali na Gleba, que fica no topo de um prédio também, já foi? Não, nunca foi. Mas você sabe que tem, né? Sei que tem. E é caro também, né? Caro também. Tem outro bem caro também, subindo a Fernando de Noronha, tem uns... Como é que chama esse aí? Não. Fala em códigos, em códigos. Começa com V e segundo nome com E. É caro também, tem uns que você paga caro, e se você quiser. E é lógico que você não vai chegar lá de chinelo, não vai, porque o local exige que você esteja. Não, não dá. Gente, tá errado, a verdade é essa. É, balada também tem isso, né? Que boné, parece que no porto, e essas coisas, né? É, ficam seguranças lá. Gente, eu acho que aí vai que você entender. Se ele quisesse realmente fazer uma surpresa pra ela, ele teria ido vestido adequadamente, manteria a roupa... Sei lá, eu acho que assim... Carol, depois que esses dois separaram aí e voltaram, eu duvido, ó, eles fazem isso no dia que a Fazenda tá estreando. Pra chamar atenção. São ex-participantes da Fazenda. Pra se destacar. Vai ver quantos segredores ele ganhou. Pra ter biscoito. Né? Mas tudo bem, a gente está contando aqui pra vocês e é feio mesmo. Então se você for a algum lugar, você tem que respeitar o dress code do local. Não vai, se você não quiser, não vai. Vai ter um monte de gente com... Convite pra... Miel, atenção, Miel. Tô vendo aqui, ó. O espetinho do seu Antônio no visto da Bela tá dizendo que você pode ir lá com a roupa que você quiser. E você ganha dois espetos ainda e uma cristal. Legal, obrigado, Antônio. É lá, igual o bar do passarinho. Você ganha uma porção de amendoim com aquela manjubinha e uma cerveja samba gelada. Então assim, e lá pode ficar no boteco. É, eu fui em um bairzinho outro dia ali embaixo, cara, ali na Inglaterra. Aí eu falei assim, ai, eu queria esse quibe. Aí eu falei assim, não, não, é ovo cozido. Piada. Tirou assim, saiu. Piada. Tá bom. Foi muito boa essa, hein, Juliano? Que engraçada, nova. Pra ele não ficar triste, vamos falar da fazenda? Pra ele não ficar triste, vamos falar da fazenda.